Estamos cumprindo uma agenda aqui no sudoeste, no nosso sudoeste goiano. Começamos em Lagoa Santa, depois em Tarumã e agora estamos aqui em Caçu, junto com a nossa prefeita Ana Cláudia, junto com o Sindicato Rural, o presidente Jesus Mário e a toda a classe produtora. E é claro que numa jornada anunciando benefícios para essa importante região, também conferindo e ouvindo as demandas que são extremamente importantes na área da infraestrutura, da necessidade da agricultura, da pecuária, que tem se desenvolvido muito aqui e de outras demandas também, da educação, enfim, de todos os setores. E é claro que é importante, mas também estamos aqui começando a cumprir a segunda etapa do programa Agrofraterno, que é um programa que foi idealizado pela ministra Tereza Cristina, junto com a CNA, junto com as cooperativas do Brasil, com a OCB, as federações e, é claro, o Agrofraterno, nós buscando sempre doações junto a empresas, aos produtores rurais, para que nós possamos também levar cestas básicas e alimentação, alimentos, às famílias mais vulneráveis, principalmente do meio rural. E assim nós estamos cumprindo essas agendas importantes em todo o estado de Goiás e hoje temos a alegria imensa de estar aqui no sudoeste, como eu já disse, agora na cidade de Caçu, levando a essas famílias mais vulneráveis, alimentos, cestas básicas, para que eles possam, nesse momento de pandemia que todo o estado de Goiás, o Brasil e o mundo vêm passando, a gente poder estar contribuindo também com essa importante ação, doando as cestas básicas. E é claro que nós sabemos, todos nós, que a fome não espera. Por isso que é uma ação conjunta e aqui eu quero agradecer, prefeito, mais uma vez, sempre por nos receber aqui em Caçu, como todos os outros municípios da qual percorremos e, é claro, podendo também contribuir nesse momento difícil. Estamos muito felizes aqui recebendo o nosso deputado José Mário, ele que é o padrinho do produtor rural, ele vem defendendo a causa ruralista. Nós estamos aqui nessa ação importante, um momento ímpar para nós recebermos aqui várias cestas básicas para as famílias da zona rural, principalmente. Nós estamos em momento de pandemia e essa ação é uma ação muito importante, onde o deputado vê o carinho que tem com o município, vê a necessidade do produtor rural de saber que as autoridades estão presentes no nosso município, trazendo principalmente o recurso. E o José Mário é um deputado que tem ajudado o nosso município em parceria com o Sindicato Rural. Música Música